Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas, você clica em todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que me perguntam qual a forma que eu trabalho espiritualmente, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim. Faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos, mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Vou passar uma oração poderosíssima pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta. Você tem que fazer 13 dias seguidos. Mentaliza, faça com fé e pensamento positivo. Compartilhe essa oração. Se você fizer da forma que eu te ensino, o mais tardar é 3 dias pro seu amado voltar pra você. O seu amado ou a sua amada. Isso significa que o homem pode fazer pra mulher amada, a mulher pode fazer para o seu amado. O homossexual pode fazer pro seu amado, seu parceiro. E todos podem fazer. Tá bom, meu bem? É uma oração poderosíssima na força do Senhor e chuviludo pra trazer o seu amor de volta. Mas, porém, é perigosa. Uma vez feita, jamais será desfeita. Tá bom, meu bem? Antes de passar a oração pra você, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo É Fé, Tudo É Crença com Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá Umbanda, saravá Kimbanda, saravá Senhor Exuviludo, saravá toda a vossa falange. Senhor Exuviludo, sei que vós não brinca em serviço. Então, desde já eu te agradeço o pedido que eu estou aqui pra lhe fazer. Porque tenho certeza absoluta que vós já, a partir de agora, já vai movimentando o astral, trabalhando em meu favor, girando ao redor de fulano de tal, para trazer imediatamente para os meus braços, essa pessoa que eu amo, que é fulano de tal. Desde já eu lhe agradeço e reforço o meu pedido. Vai girando ao redor do fulano de tal. Percorre os caminhos de fulano de tal. Aonde ele estiver, com quem ele estiver, traga-o imediatamente de volta para mim. Senhor Exuviludo, eu quero e decreto fulano de tal definitivamente na minha vida e nos meus braços, completamente atado, amarrado a mim, amansado e dominado para mim. Eu confio em vós, saravá sua força, saravá sua falange, saravá Exuviludo. Eu sei que com vós ninguém pode e ninguém brinca. Então, Senhor Exuviludo, assim como ninguém pode com vós e ninguém brinca, então eu sei que vós não brinca em serviço. Vai buscar e traga definitivamente fulano de tal para a minha vida, para os meus braços. Humilde e manso como um cordeiro. Olha, meu bem, mais um presente. Canalizada essa oração, infalível, inédita, faça e fique de queixo caído com o resultado imediato. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.